Tô contigo, tô contigo. Ó, dois segundos, dois segundos. Tá, calma. É um pouco mais de um. Ó, ok. Tô indo. Já foi, ó. Eu viro, eu viro, eu viro. Tá. Beleza, vai querer fazer play, vai querer fazer play. Vai querer fazer play. Ó, cê vai lá, cê vai lá. Ó, voltou, voltou pra ti. Quem foi de onde? Foi o Zebeta também, né? O Zebeta também tá indo todo mundo, véi. Deixa os caras, mano. Deixa os manos se divertir. Como funciona, pensa. Tô indo aí. Ui. É esse, é esse o Mikos que gosta de ver, mano. Você tá indo tão bom. Marham. Você tá indo tão... É isso aí Caralho 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 Eu pulei tudo Tá a fumar cita a cena Niu, buru E gente, um no i vem com o outro Faz um no i vem com o outro Cê é louco Cê é louco Cê é louco Minapa, minapa Como assim? Quatro com o primeiro vai de bala É tipo tão potente assim Boa Minapa, minapa Aposta em compara, não é mais fácil Quatro com o primeiro vai de bala 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 meu amiguinho morreu mais um morreu eu não sei o que você quer que o que você quer que o que você quer que o que você quer Oi Você ficou louco, o que? Eu não sei o que... O que você... Eu não sei o que não existe Ah, ele foi em mão bugada né? Ele não tem... Ele não tem medo né? Ele perdeu o cara ele... Você já está caindo aí A gente tem que ir lá. A gente tem que ir lá. Ela tem que ir lá em cima da minha vida. Tá lá, b****. Tchau. Tchau. É tipo arrancar um braço, eu acho. Sim. Que isso? Predique-me. Oh my... Tchau. 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 Tchau.